É um jogo diferente, uma história diferente, como é óbvio. Não temos dois jogos iguais, não temos duas estratégias iguais, não temos incidências de jogo iguais. Agora vamos é procurar, dentro daquilo que temos vindo a fazer, procurar continuar a acrescentar qualidade aos momentos que já temos de qualidade. E acredito que se o conseguirmos, com certeza que vamos continuar a procurar ser competitivos, a procurar vitórias e a dignificar, acima de tudo, o nosso clube. Porque parece-me que é importante, dentro daquilo que hoje o Fomalicão representa, demonstrar que somos uma equipa competitiva, uma equipa que gosta de ganhar, uma equipa que olha para todos os jogos com um objetivo crescente, com um objetivo maior. E esta é a responsabilidade que procuramos, incutir os nossos jogadores. É a responsabilidade também que queremos passar para a nossa massa adepta, que tenham a capacidade de encher o estádio, não sendo grande, mas que tenham essa capacidade de o encher e de nos apoiar, e de nos ajudar a que sejamos cada vez mais competitivos, porque só assim é que estamos a identificar o crescimento deste clube, pegando na equipa e fazê-lo acompanhar, acima de tudo, o que o Fomalicão pretende transportar lá para fora. Sim, eu acredito que sim, porque, como é sabido, embora tenhamos aqui um curto espaço de tempo, um curto, muito, muito pequeno este tempo, para trabalhar aquilo que quer que seja para este jogo, e tendo pouco tempo para o trabalhar, é óbvio que o que vem de trás ajuda a que haja uma mente mais aberta da parte dos nossos atletas para assimilar aquilo, os compromissos que lhe queremos passar, os comportamentos que lhe queremos passar. Acho que, no fundo, acaba por lhes abrir a mente e eles estarem mais predispostos para ouvir e para assimilar aquilo que se pretende. Quando temos uma semana aberta, fica mais fácil, porque a mensagem é passada de uma forma mais retalhada, em que acaba por entrar de forma diferente. Com um curto espaço de tempo, a informação é muito mais compacta, tem que entrar mais rapidamente. Os bons resultados, o que fizemos até agora, ajuda, claro que sim, porque coloca o estado mímico dos nossos jogadores muito mais predispostos para ouvir e para assimilar, sem dúvida.